Eu não vendo minha consciência Prefiro ser um páreo, mano Porque eu não quero ter vergonha de mim Não quero ter vergonha da minha vida Eu sei que a vida acaba E lá no final da vida, quando eu olhar pra trás Eu quero comemorar e não me lamentar E eu já vi muito velhinho se lamentando Eu já vi muito velhinho se lembrou Eu já vi muito velhinho se lembrou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto